Anselmo Ramon fechou a conta. Após nova cobrança de escanteio, o atacante aproveitou o rebote e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Berdão. Ramon cruzamento, Mocelin com Anselmo Ramon, desvio! Gol! Da Chape! Aos nove minutos, primeiro tempo, Anselmo Ramon. É pro Ailon posição, gol legal. Anselmo Ramon, girou, bateu pro gol! Gol! Tocou pra área, o toque de primeira. Vai sobrando pra Paulinho, Mocelin, colocou pra área, tocou de primeira, chutou direto! Gol! Bom, quem sabe o primeiro gol de pênalti da Chape da Série B. Com calma, Anselmo bateu! Gol! Puxou, levou o pé esquerdo, cruzamento, segunda trave, olha o Anselmo Ramon! Anselmo Busanelo, lá dentro, Anselmo Ramon! Gol! Aí, abertura pro Buzanelo, chega bem na linha de fundo, cruzamento, buscando o Anselmo Ramon de cabeça! Gol! É, vamos ver a finalização, Anselmo! Gol! Cadê? Valeu, cruzamento, vem no Anselmo Ramon, ele domina, bate no canto! Gol! Novo cruzamento, bola mandada para o toque de cabeça! Gol! Fizou na bola, tocou atrás, chutou, pegou mal nela, sobrou o Anselmo Ramon, soltou a pancada! Gol! Inversão de jogada, foi forte, chegando a linha de fundo, bola tocada pro meio, tocou de primeira! Gol! Gol! A defesa é pelo lado esquerdo, tem o par, bola boa do Lima, por baixo, do toque do desvio! Anselmo Ramon! Uma jogada trabalhada, vinda do cruzamento, gol! Vai pra bola, Anselmo Ramon, pra bater, pé na direita! Gol! Bateu firme, ó, chapou! O Zanelo, bate lá pra dentro da grande área, no fundo da mesa! Gol! Vai pra bola, o Camisa 9, Anselmo Ramon na cobrança! Gol! Vai na bola, chega a... Arbitro autoriza, vem a cobrança, bola na cavada, pro toque de cabeça, subiu Anselmo Ramon! Lançamos o Ramon!